Vai pra cima de você, vai! Vai pra cima, vai! Vai pra cima, vai! Vai pra cima, vai! É que eu morro de vontade de você Eu não morro de vontade de você Pega o chão de mim na hora de sentir pra ver Tira a roupa e faz coisa, não sei lá Me faz verirar, me convidar Quero te peidar, só você ainda Pega o chão de mim na hora de sentir pra ver O meu cabelo, o amor de minha mão, pra me dar Quando a nossa música vem, pega na boca Só o que vai ter na boca, não vou me dar de novo É só você sair, só você irá Vai ter irá Eu morro de vontade de você Tô sendo cansa Então o que vai ter na boca, não vou me dar de novo Então o que vai ter na boca, não vou me dar de novo É só você irá Eu morro de vontade de você Então vem, dá para o jogo Eu morro de vontade de você 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 Que eu tentei não vai fazer o que eu te liguei E eu e o brilho, quando a nossa música Stretched ela na boca. Me sobe, o pensamento voo e mandando um milhão de coisas sehelas E é só você se alimentar, é só você se alimentar E a gente já é triste É só um novo No chão, no chão, no chão Mas a coisa é de mim É bom, hein? Vamos puxar de lá Vai, vai, vai É beleza É uma garotinha E não vem pra Só você é de lá É um novo De vontade de você Faça a porta, sabe? Vai, vai, vai Deixa eu te dar Vai, vai, vai Vou tirar a roupa e faz punha Não vou se dar Não tem fazenda Não tem venda Quero te pegar Só você é de lá É um novo De vontade de você Vai, vai, vai E sabe o que não tem É um novo De vontade de você Não tem venda Na hora de ser Cuidado Tira a roupa e faz Coisas Que eu vou se dar E vai terminar Então vem virar Quero te ver Só você é de lá E vai, vai, vai Amém.